Eu sei que pedir demissão para empreender é uma decisão muito importante e que eu acredito que vai mudar a sua vida para sempre em todos os sentidos. É um passo que precisa ser planejado, ponderado e muito bem avaliado. Mas também, né, gente, não dá para esperar tanto tempo porque você corre o risco de desistir de empreender ou de perder uma oportunidade até de negócio. Como eu já contei aqui no meu canal, eu fiz isso, pedi demissão para empreender e não me arrependo. Eu quero bater um papo com você, né, sobre o assunto, a conversa que eu gostaria que alguém tivesse tido comigo quando eu tomei a decisão de empreender. E isso, gente, essa conversa e as estratégias que eu usei para que meu negócio dessem certo vai te fazer entender por que alguns empreendedores têm sucesso e outros não. Empreender é um grande desafio, gente, ter o próprio negócio, você saber gerir o seu tempo, gerir o seu negócio, gerir a sua vida e ainda ter que fazer muitas atividades. Isso daí, com certeza, é algo que acaba sendo muitas barreiras que impede que alguns empreendedores consigam ter sucesso no negócio. Eu quero compartilhar com você algumas ideias e algumas estratégias que vai fazer com que você alcance bons resultados no seu negócio. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Prazer, eu sou Flávia Paixão, eu sou especialista em gestão de pequenos negócios e também em marketing digital. O objetivo desse canal, empreender com paixão, é deixar o amadorismo para trás e fazer você um empreendedor, uma empreendedora profissional. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal que toda semana tem um vídeo novo pra fazer você dar um passo à frente do seu negócio, tirar a ideia do papel e empreender com sucesso. Vamos lá. Você chegou aqui nesse vídeo porque você quer pedir demissão, você quer sair do emprego. Mas tá na dúvida, será que esse é o momento certo? Será que você precisa se preparar um pouco mais? Como é que vai ser o desafio de deixar uma renda fixa ao seu salário, mesmo que você ache que esse salário é pouco, que não dá pra você fazer as suas coisas, mas pelo menos você sabe que é algo fixo. Quando você começa a empreender, você não tem certeza do que vai acontecer no próximo mês, você não tem certeza de nada. Na verdade, a gente não tem certeza de nada na nossa vida. Só que o empreendedorismo traz ainda mais instabilidade. E essa é uma das coisas que você precisa aprender a lidar quando você entra no mundo do empreendedorismo. Então bora lá que eu vou te introduzir pra esse mundo cheio de desafios. A primeira coisa que eu quero que você responda pra mim é por que você quer empreender? Se você acha que empreender vai te dar mais liberdade, mais tempo livre, mais tempo com a família, mais tempo pra viajar e mais tempo pra dormir, se esqueça. Isso não te pertence mais. Meu nome é Ari, eu não tô nem... Gente, o seu negócio depende totalmente de você. Vai ser você pra comprar, você pra vender, pra gerir pessoas, pra organizar o financeiro. Você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar, fazer o marketing digital. É, exatamente tudo isso. Porra, tudo isso? Então é importante que você entenda por que empreender faz sentido na sua vida. Por que realmente você quer isso. Porque você precisa querer muito pra poder enfrentar todos esses desafios. Então se você quer, vamos passar pro próximo passo. Já que eu mostrei toda essa realidade, eu tenho uma outra pergunta pra você. Você sabe dos desafios que é empreender? Você sabe o desafio de gerir outras pessoas? De você lidar com o financeiro? Deixa eu te falar uma coisa, um dado que foi compartilhado pelo Sebrae. 24% das empresas quebram com menos de 2 anos de existência. E 50%, gente, só conseguem chegar até o quarto ou quinto ano no máximo. Isso significa dizer que você tem a possibilidade de 50% de quebrar. Bem louco! Então, você tá preparada ou preparado pra encarar essa realidade? O que é que você está disposta ou disposto a fazer para não quebrar? Pra que o seu negócio vá em frente, que você tenha sucesso? É enfrentar os desafios, é se dedicar. Então se você sabe que não vai ser fácil, mas que você quer entrar no mundo empreendedorismo, vamos seguindo! Você precisa ter um plano concreto para o seu negócio. Olha, é ilusão você achar que vai abrir o seu negócio, vai abrir a sua empresa, você vai ter cliente chegando, que vai dar tudo certo, e que você e seu negócio serão felizes para sempre. Só que não! Você vai entrar em um mercado competitivo, com outras empresas, outras empresas mais preparadas, outras mais despreparadas do que você, outras com preço muito abaixo, que não dá pra competir. Você precisa entender esse cenário. E aí, quando você olha pra esse plano, olha pra esse mercado, você precisa entender o seguinte, a sua empresa não pode ser mais uma no mercado. Você vai ter que se diferenciar. E como é que você vai fazer isso? Pesquisando, estudando, e se inscrevendo nesse canal Empreender Com Paixão. Tá gostando desse vídeo? Tá, né, gente? Então aproveita, já curte aqui, e se inscreve, se você não se inscreveu até agora, né? E a próxima pergunta pra você é, como é que está seu tempo para se dedicar ao seu negócio? Quando as pessoas vão buscar investimento, dinheiro no mercado, né, gente, nos bancos, muitas vezes o questionamento é, você se dedica à sua empresa, ou você tem outros empregos, faz outras coisas? Eu sempre digo, não tenha um plano B. Quando você quer empreender, o seu negócio tem que ser o plano A. Tem que ser algo que você vai se dedicar. Porque você vai ter hora pra começar, mas não vai ter hora pra terminar. Então tenha essa consciência. Você vai precisar de tempo pra se dedicar. Você vai ter que conversar com seus amigos, com seus familiares, pra que eles entendam esse novo momento seu, onde você vai ter que se dedicar pro seu negócio, pra estudar e assistir os vídeos do Empreender Com Paixão. Sua vida financeira precisa estar planejada e organizada. Essa é uma coisa que muitas vezes a gente não quer encarar quando tá começando a empreender, porque acha que começando o negócio vai ter dinheiro para poder se sustentar. Opa, peraí. Tenha cuidado. O seu negócio, ele vai ter que ter capital, né, capital de giro, capital pra investimento. E de onde que você vai tirar esse dinheiro? Vai ser das suas reservas pessoais? Eu vou te dar um conselho. Já comece separando vida pessoal com a vida financeira, né? Essas finanças. Você precisa compreender quanto você, pessoa física, precisa pra viver. E compreender o recurso que você tem hoje. Se o seu negócio, né, o seu negócio vai ficar um tempo que não vai ter lucro. Quanto tempo você, pessoa física, consegue viver? E como é que você vai se organizar para trazer recursos financeiros para o seu negócio? Todas essas perguntas geralmente geram uma angústia tipo, ai meu Deus, eu não quero saber. Não, não, vou me jogar de qualquer jeito e não quero saber. Olha, quando eu comecei a minha empresa pela segunda vez, porque eu entrei em sociedade e comecei de uma forma sem essa organização, por isso que eu tô tendo esse papo com você, a segunda eu já fiz totalmente diferente. Eu fiz tudo isso que eu tô compartilhando com você agora. E por isso, graças a Deus e graças ao meu trabalho, o meu esforço, a minha empresa tá crescendo, né? Já são três anos, ó, já passei aí do segundo ano, isso é importante, é uma métrica importante, a gente vem crescendo, trazendo resultados, por isso que eu achei muito essencial compartilhar todo esse aprendizado com você. Agora, coloque em prática, me diga que dessas estratégias, desse ensinamento que eu compartilhei com você, o que é que é mais desafiador, o que é que tá sendo mais difícil pra você colocar em prática, como é que eu posso te ajudar? Eu quero muito que você comece a empreender, coloque o seu sonho em prática, mas o que eu mais quero é que você entenda o que é que você deve fazer pra você ter um negócio de sucesso, ser um empreendedor, uma empreendedora de sucesso. E pra ter sucesso, você sabe, é preciso ter paixão na sua vida, paixão no seu negócio. Se inscreve no canal e vem empreender com paixão!